Olá pessoal, hoje eu trago o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1º ao 12. Sejam todos bem-vindos, vem, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Naquele tempo, o Senhor escolheu. Outro setenta e dois discípulos e os enviou, dois a dois, na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhe, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não levai bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimentai ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrades, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para você. Permanecei naquela casa. Permanecei naquela casa. Comei, bebei de que tiveres, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passei de casa em casa, quando entrades em uma cidade. Ou, fordes bem recebido, comei do que você vire, curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrades numa cidade, e não for bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei. Dizei até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos meus pés, sacudirmos. Sacudirmos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, vos digo que naquele dia Sodoma será tratada como menos rigor do que esta cidade. Agora, hoje, eu falo um pouco de Lucas, o capítulo 10, versículo 1 ao 12. Um cheiro no coração de todos, sejam bem-vindos. Mas, antes, não se esquece, compartilha, se inscreve no canal e deixe o seu like. Um abraço e um lindo dia. Até logo.